E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Gabriel Barbosa e eu tô voltando aqui com mais um tutorial de Unity, dessa vez a gente vai começar uma nova série aqui de tutorial, a gente vai criar um clone de Crossroad, é um joguinho de celular, que é bastante inspirado em Frog, do Frogger do Atari, né? E você tem que... no Crossroad é uma galinha, sei lá, e aí você tem que fazer ela atravessar a rua, no Frogger é um sapinho, e aí a gente vai fazer um clonezinho desse jogo, coisa bem simples. E aí, beleza? Então, vamos começar logo? Eu vou criar um novo projeto. Eu vou deixar os modelos que eu utilizei, são modelos bem simples, é tudo em low poly, eu baixei tudo lá da... Da... Da asset store, da Unity, é tudo gratuito, mas eu vou deixar eles disponíveis aí pra vocês poderem baixar. Ó, aqui com o projeto aberto, a primeira coisa que a gente vai fazer pra não esquecer, que eu geralmente não faço, vamos salvar logo a cena. Vou chamar de game... Vou chamar de game... Eu vou vir aqui em um window, lighting, settings, eu vou alterar algumas coisas aqui na iluminação... Aqui dentro de environment reflections, no intensity multiplier, eu vou deixar zero, porque senão ele fica refletindo a cor do skybox. Ah, eu não acho que fique muito legal. E aqui no final, onde está auto-generate, vou desmarcar e vou clicar em generate light. Eu estou utilizando a versão mais recente da Unity, que é a 5.6. Agora eu vou importar aqui os modelos que eu vou utilizar. Então a gente vai começar... Nesse vídeo a gente vai fazer a movimentação do player. Ela tem alguns modelos. Ela tem alguns modelos. Eu vou utilizar um... O modelo de um gatinho. É um modelo bem... Bem simplesinho. Vou colocar ele em cena. Vamos chamar de player. Na escala eu vou colocar tudo 3. Eu vou criar aqui um objeto 3D, um cubo. Só para a gente poder... Ter o nosso chão. Aqui na escala em Y eu vou deixar 0.1. Vou dar uma aumentada aqui no eixo de X e em Z. Já não precisa ser tão grande. Mas é só para a gente ter uma noção, por enquanto. Depois a gente vai criar as nossas lanes. Depois eu vou dar uma acertada na câmera também. Então vamos criar aqui o script do player. Isso aqui é o animator que vem dentro do modelo. A gente não precisa, pode tirar. Não vou trabalhar com animação. Vamos criar aqui. Vamos primeiro então declarar algumas variáveis que a gente vai precisar. Vamos declarar uma do tipo readBody. Vamos chamar de RB. Eu vou precisar de uma pública. Do tipo float. Vamos chamar de jumpforce. Já vou até iniciar aqui com um valor de 112. Que é o valor que eu tinha testado antes. E tinha ficado ok. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar aqui uma variável do tipo float também. Eu vou chamar de ground check distance. A gente vai precisar fazer uma verificação se o player está encostado no chão. Eu vou colocar aqui o valor de 0.3. Esse valor talvez ele mude de acordo com o modelo que você utilize. Mas aí aqui o valor de 0.3 eu achei que ficou bom. Eu mando o tipo private bool. Para saber se ele está no chão. Vamos iniciá-la como false. Aqui dentro do start a gente vai fazer referência ao nosso readBody. A gente vai dizer que ele é o readBody do nosso player. A gente tem que colocar lá o readBody. E aqui dentro do update a primeira coisa que a gente vai fazer. É verificar se o nosso player está no chão. Então a gente vai disparar um raycast. O raycast ele pede um vetor de origem. Um vetor de direção para onde ele está indo. E a distância. Esses três eles são obrigatórios. Ele tem vários outros parâmetros que você pode colocar que são opcionais. Então a origem do raycast vai ser da nossa posição. Mais. Vector3.up. Vezes. 0.1 Isso aqui eu tenho que colocar dentro de parênteses. E a direção vai ser. Vector3.down. 0.1 E a distância. 0.1 Vai ser o ground check distance. 0.1 E aí se ele se colidiu. 0.1 Com alguma coisa. A gente passa o valor de verdadeiro. 0.1 Para grounded. 0.1 Se não. 0.1 Is grounded. 0.1 Igual a falso. A gente precisa verificar se ele está no chão. Para poder fazer a movimentação. Para ele poder pular. E se não ele fica pulando infinitamente. E aí beleza. E aí se ele estiver no chão. A gente pode fazer a nossa movimentação. Eu vou fazer através das teclas de seta do teclado. Então eu vou verificar. Se foi pressionado. A tecla. A tecla que eu vou passar. Vai ser o up arrow. Para cima. Primeiro eu vou verificar para cima. E aí se foi pressionado a tecla para cima. Ele vai andar para frente no caso. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer. Quando ele for pular. É acertar a rotação dele. Para ele rotacionar para a direção que ele vai pular. A gente vai fazer também um pequeno ajuste na posição dele. Para garantir que ele sempre fique na lane correta. E a gente também vai zerar a velocidade dele. Então para fazer tudo isso. Eu vou fazer. Eu vou criar uma função. Essa função. Eu vou chamar de. Position. And. Rotation. Ela vai pedir como parâmetro. Um. Vertor 3. Que vai ser. A rotação. A primeira coisa que a gente vai fazer. É. Zerar a velocidade. Do nosso Bridge Body. transforme. Depois a gente vai ajustar a rotação. Para ajustar a rotação. A gente vai chamar. Euler angles. Dentro de transform. A gente vai passar. A gente vai passar. O vetor da nova rotação. E a gente ajusta também. A posição. Antes de ele fazer o pulo. E aí. A posição. No eixo de X. Eu. Eu. Ia ajustar. Mas eu. Preferi. Não ajustar. Preferi. Deixar o mesmo. No eixo de Y. Também. Que é o da altura. A gente. Deixa o mesmo. A gente. Dá uma leve. Ajustada. Na posição. Dele. Em Z. E aí. A gente. Vai. Dar uma. Arredondada. Então. A gente. Vai. Chamar a função. Mathf. Ponto. Round. E aí. A gente. Passa. A posição. Dele. De Z. Aí. Beleza. Então. Quando pressionar. A tecla. Para cima. Ele. Vai. Chamar. A função. Falta. Um. Nzinho. Aqui. E aí. Ele. Vai. Pedir. Um. Vetor. New. Rotation. E aí. Quando. Ele. For. Para cima. Para frente. No caso. A rotação. Que a gente. Vai. Passar. Vai. Tudo. Zero. E agora. A gente. Vai. Adicionar. Uma. Força. Ao. Nosso. Ridge Body. A gente. Passar. Um. Novo. Vetor. 3. Em. X. A gente. Não. Vai. Mudar. Em. Y. A gente. Vai. Chamar. Jump. Também. Vamos. Voltar. Aqui. Para. Unit. Vamos. Colocar. Aqui. Um. Box Collider. Nosso. Player. Ficou. Bem. Grande. A gente. Deixa eu. Dar. Ajustada. Com. Problema. Difícil. De. Ver. Tipo. Rápido. Beleza. Deixa eu voltar aqui o cubo, vamos colocar aqui também um Ridge Body, aqui em Constraint Vamos marcar a opção Freeze Rotation em tudo, deixa eu só dar uma testada aqui Beleza, ele pula um pouco no alto O Ground Check Distance eu vou deixar em 0.2, 0.3 ele estava pulando um pouco no alto ainda Beleza, vamos voltar aqui para o script do player, agora a gente tem que fazer para as outras teclas Vamos CTRL C e CTRL V aqui, e a gente só muda as teclas, aqui ao invés de Up Arrow eu vou colocar Down Arrow E aí no Down Arrow, na rotação, aqui no eixo de Y eu vou colocar 180 E aqui no Edge Force, aqui em Z eu vou colocar menos na frente Agora aqui eu vou fazer do Left Arrow E aqui no Eixo de Y, e no Edge Force, aqui eu vou colocar menos Jump Force, aqui no Z eu vou deixar 0 E aqui no codeiro E aqui no Y e no Beleza, You guessed us וayım E aqui no Y é sempre o mesmo E aqui ufiteWrite Arrow E aqui no y eu vou colocar 90 E aqui no Gap Erfahr E aqui eu vou colocar 0 Beleza, já está salvo, vamos voltar para a Unity Continuar testado Beleza Está indo para a direita, para a esquerda Para baixo E para cima Aí beleza, a gente já tem a movimentação do nosso player No próximo vídeo a gente Começa a criar as nossas lanes Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Valeu e fui Tchau Tchau Tchau